Tradicionalmente vinda dos Estados Unidos, a Black Friday caiu nas graças dos brasileiros. Anualmente, muitos consumidores esperam a data para realizarem sua compra. Com a promessa de preços abaixo da tabela, a Black Friday atrai muitos consumidores. Em Rolândia, várias lojas já aderiram à data e baixaram os preços de diversos produtos. Eletroeletrônicos e eletrodomésticos são os mais procurados para a compra. Hoje nós fomos às ruas saber se o consumidor rolandiense aproveitou os preços da Black Friday. Há umas blusinhas que estão em ofertas. E já deu uma pesquisada? Não, eu acabei de chegar agora no centro. E qual a expectativa aí? De conseguir levar o máximo de coisas por melhor preço? Isso. Vale a pena então participar da Black Friday? Vale a pena, com certeza. Está procurando comprar o quê? Fornoelétrico. E conseguiu por um preço bom? Bom. Compensa? Compensa. Eu já comprei. Já comprou o quê? Ah, comprei várias coisas. E realmente encontrou um preço bem abaixo aí do praticado normalmente? Sim, encontrei. Vale a pena então esperar pela data? Vale, vale a pena. Eu vim ontem à noite, hein? É, 10 horas eu já estava aqui. Já comprei o que eu queria e agora só estou dando mais uma olhadinha. É aproveitado. Realmente o preço estava abaixo e compensou levar? Compensou. Quanto por cento aí de desconto conseguiu? Ah, não sei não, viu? Só 1.300, só 1.300, 43 polegadas. Compensou então? Compensou. Vale a pena esperar pela Black Friday? Vale, vale a pena. São umas coisas difíceis de Black Friday, comprar aí. É? E esperou muito pela data? Sim, esperar, né? Vale a pena? Vale a pena, vale a pena, né? Você cuidou de um pouco e já ajuda, né? Hoje, já ajudou. Não vale o que dá para fazer dentro. Aproveitamos sim, a gente teve que enfrentar uma boa fila, mas o preço estava bom, compensa, né? Faz parte da festa, né? Compreu muita coisa? Pouquinho aqui, mas para minha mãe mesmo, né? Compensa esperar pela data? Compensa esperar, porque é festa, tudo no final faz parte da festa. Tem bastante coisa boa, né? Desconto bom de quanto por cento? Ah, depende do que você for comprar, né? É, mas tá bom as ofertas aí tudo, tá? Vale a pena esperar pela noite? Sim, vale. Na noite estou aqui.